O MSC Lírica desembarca no Brasil pela primeira vez e a MSC tem uma programação totalmente diferente agora para esse ano. O que vai trazer o MSC Lírica para os clientes da MSC? A grande novidade é que a MSC inaugura a temporada em outubro com grande antecedência, trazendo esse navio maravilhoso para o Brasil, hoje inaugurando a temporada dia 22 de outubro no Congresso Abave, apresentando para os clientes de viagens uma série de novidades e também com a presença do ministro Barreto, ministro do Turismo, Luiz Barreto, no nosso navio. Uma grande felicidade, o navio fará roteiros mini cruzeiros de 3 e 4 minutos durante todo o mês de outubro e novembro, com várias opções para famílias, grupos, incentivos, passageiros em geral, turistas em geral, e depois a chegada do ópera, do música, do orquestra, do melody e do harmonia. Enfim, a MSC com seis navios da temporada, muitas promoções, agora lançamos ontem a promoção com o segundo hóspede grátis para várias saídas desta temporada, 2009 e 2010, alguns roteiros para Buenos Aires e outros roteiros aqui pelo Sudeste e também pelo Nordeste, com o navio Melody saindo de Salvador. Estamos lançando a programação 2010-2011, em primeira mão aqui nesse evento, onde o PanRotos vai poder divulgar, e já que também com uma promoção. Quem navegar e quem viajar nessa temporada, com a promoção vigente e válida, já garante a promoção segundo hóspede grátis para 2010-2011. Com isso, a gente de viagem tem excelentes condições para trabalhar e vender os produtos da MSC para essa temporada e já amarrar 2010-2011 com essa promoção futura, onde o hóspede que navegar com a MSC já desembarca com essa promoção debaixo do braço. Teadrin, qual é o grande diferencial do Lyrica? O que você aponta como carro-chefe aqui do navio? Olha, o Lyrica tem uma decoração muito sóbria, muito clean, um navio muito italiano, muito bonito, tem um pub muito bonito no quinto andar, aqui o Lyrica Lounge, um evento onde nós estamos realizando hoje, um lugar muito clássico, bonito, mas especialmente a área de piscina aberta, com muita área plana, boa para tomar sol, circular, se divertir para toda a família, é um navio realmente completo. 2009 foi um ano positivo para a MSC ou não, Adriano? Está sendo, está sendo. O ano começou um pouco mais difícil, com o setor de turismo no geral, com a crise mundial financeira, o câmbio um pouco alto, a gripe suína, mas agora o segundo semestre já mostrando, já vendas favoráveis, um mar de brigadeiro, vamos chamar, mar de almirante, vamos dizer assim, para os navios, e acredito que todo o setor deve fazer um segundo semestre muito bom, e o início de 2010 também muito positivo. Certo, muito obrigado, Adrian. E agora você confere imagens do navio MSC Lyrica. Música 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 Música